Vou falar bem rápido para não comer o tempo de vocês. O canal abriu a lojinha, tá aqui na descrição, passa lá e olha as camisas do canal, tem essa daqui e essa daqui também. Então assim, são camisas muito daoras, passa aqui na descrição, me fala a camisa que você mais gostou e vamos para o vídeo. E aí pessoal, vídeo sou promo, quem chegou estamos com o vídeo pra vocês e hoje estamos com o vídeo de... Eu tô batucando aqui, porque é o momento de tensão. O batuque da tensão, você tá sentindo o batuque da tensão, Jotão? Tô, não, não tô ouvindo mesmo não. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então é o seguinte, esse batuque da tensão é porque eu e o Jotinha, a gente tem competido muito com construções e hoje é mais uma construção. Você sabia que o vídeo de hoje é mais uma construção, Jotinha? Sabia, você me contou antes, cara. Eu sabia, desculpa. Desculpa, eu sabia, eu tive que contar pra ele, galera, que a gente ia gravar a construção. Então é o seguinte. Peraí. Peraí, a gente vai parar de brigar. Droga, eu tenho que jogar isso aqui fora. Vou jogar o quê? Vou jogar o quê? O que você tá jogando fora? O que é isso? O ovo. O que é isso? Eu não vou spawnar. Eu não vou spawnar. Spawn daí, vai. Eu não quero spawnar, já tem. Eles falam que eu mato. Por que o ovo de cavalo é parecido com o meu nome? Ok, agora você disse que ia matar, agora você mata, tá? É isso aqui. Eu te odeio. Ok, eu te odeio. Eu quero fazer um teste com sua habilidade de arco. O teste com... Oh, oh, oh. Não, não, tera. Você vai tentar mesmo. Mata esse cavalo branco aqui. Vamos ver quantos poxa você vai errar, vai. Matar esse cavalo branco, beleza. Tá parado. Um. Dois. Dois. Boa. Oi, ô. Errei uma. Mas todo mundo erra umas duas, três vezes. Três, quatro. É, acertei. Eu só errei três. Hoje foi bem, hoje foi bem. Hoje eu só errei três. Hoje eu só errei três. Não, parou. Você se aproximou do cavalo também. Bom, eu acho que um teste de verdade seria eu te acertar com você correndo de um lado pro outro. Nossa, impossível. Nível impossível, hein, galera. Peraí, João, tá aqui, meu zero. Eu vou acertar o Jotinha. Eu vou acertar o Jotinha. Valendo? Ei, não vale, ei, ei. Falei que era impossível, não é? Nem tem como, nem tem como. Você entrou dentro da casa, peraí. Ô, Jotinha. Nem tem como, é impossível. Eu já... Eu vou... Pera. Atirei! Porra! Eu acertei, é isso aí. Até a próxima. Mais hop, melhor. Então, vem. Galera, hoje é... E como o Jotinha já começou esfregando a minha cara, que ele é melhor que eu... Não, não, tô de boa. Hoje, a gente vai fazer a construção. Jotinha, vamos começar com algo básico. A gente vai construir um cocô. Ok. Eu já construí um cocô. Essa é a minha arena. Oi, irmão. A sua é aquela ali. Eu não tô fazendo um vídeo, não? Hã? Não, faz sem piadas hoje. Sem piadas hoje. Ok. Eu vou pra minha arena, você vai pra sua. Você colet... Fazer o que mesmo? Um cocô. Você vai fazer um cocô hoje. Eu já fiz um cocô. Agora, vamos botar uma regra aqui. Hã? Fazer um ao outro, desclassificar automaticamente, ok? Tá bom, não vou fazer você. Se eu fizer você, se eu fizer eu, ok? Ok, não vou fazer você. Tá? Não é você. Ok, se for desclassificado automaticamente, ok? Ok, não é você, ok? Não é, cara. Ok. Não, se for um cocô relacionado a mim. Não, não, você falou você. Já vou botar alguma série minha que provavelmente vai ter... É piada sem graça, porque é piada muito sentida. Tá bom. Seja criativo. Então, ó. É, tá bom. Você vai ser criativo. Vamos botar essa área pra ser criativo, ok? Ok. É pra fazer um cocô, galera. Vamos ver se o JT vai ser criativo. Eu vou fazer aqui meu cocô. Fazer meu cocô grandão. Ela faz você entrar, não me segura. Me respeita. Galera, hoje não tem como perder pro JT. Toda vez eu penso que eu vou perder pro JT, mas dessa vez, não. Dessa vez eu tô preparada. Dessa vez eu estudei o cocô. Eu sentei do lado do cocô e fiz... É assim, né? Aí ele fez, é assim mesmo. O caminho do cocô. Aí eu aprendi. Você provou também, irmão? Provar eu não provei não, velho. Eu ainda não assisti seus vídeos de hoje. Desclassifiquei, desclassifiquei. Desclassifiquei? Não, não, não. Começou a fazer piada. Começou a fazer piada. Não, não. Fazer piada pode, mas piada na construção é outra história. Entendeu? Assim. O que você tá fazendo aí? Nossa, que bosta. Essa foi boa. Poderar o meu, 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 poderar o meu. Olhou o seu, você poderar o meu, vai. Então agora já olhou o seu, eu já não podero mais. Continuando a construção. Eu não sei nada, meu tia! Mais nada, faço para lá. Acabou, ok. Acabou, você já olhou. Você não fez nada! Eu não, eu ainda não, eu tô pensando. Você veio espiar o meu pra tirar uma ideia? Ah, foi ver se... Não sei lá o que eu vou fazer. Só fazer a piada mesmo, vou fazer a piada. Fiquei meio bolada agora, galera. Mas eu tenho um toque final para esse cocô. O meu toque final para o cocô. É o seguinte. Eu não sei como que eu vou fazer. Vai sair errado. Sempre sai... É assim? Eu acho que é. Não, não vai sair errado dessa vez, não. O toque final do cocô. Tá ótimo! Achei ótimo! Achei supipa! Fazer aqui em cima. Todo cocô tem isso. O meu cocô, pelo menos que eu não olho lá embaixo, tem isso. Pronto. É isso assim. Aí, a gente faz sabe o quê? Eu vou ganhar. Não vai ganhar. Não, eu vou ganhar. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui é o segredo. É isso aqui é o segredo. Eu vou ganhar. Ganhei já. Ganhei já. Eu já terminei. Já estou terminando aqui. Não, não. Eu já ganhei. Já é melhor você... Me avisa aí quando você terminar que eu já terminei. Galera, isso vai me fazer ganhar. Isso vai me fazer ganhar. Isso aqui vai me fazer ganhar. Você vai admitir. Hã? Você vai admitir que eu ganhei. Tá bom. Vamos ver. Espera aí. O pior é quando você admitir que a derrota é maior. Aqui, isso aqui vai fazer ele... Ele voltar a minha. Então, tá bom. Tá tranquilo. O meu tá pronto, Jotia. O meu tá show. Ok. Eu precisei alguns segundos. Acho que 15 segundos é o tempo que eu termino isso aqui. É o tempo que você termina? 15 segundos. 15 segundos. Tá. Deixa eu ver se... Ai, esse chão é melhor. Esse chão tá mais bonito. Esse chão tá legal. Meu Deus, eu não acredito que tu faz essas piadas horríveis. Ok. Ok. Isso aí. Eu tô te esperando aqui. Pronto. É um pé aí, bebê. Acabou? Acabou? Pronto, tô pronto. Acabou? Você quer ver o meu primeiro? Acabou. Quer ver o meu primeiro? Eu vou ver a sua primeira. Vem cá. As portas estão abertas. São atalto um bloco. As portas estão abertas aqui pra você. Tá indo. Tá indo. Eu vou até dar um barra clear aqui. Piara comigo. Não foi piara com você. Pireu. Pireu. Tem o olho. Tem o olho. Pireu. Pireu dois pontos. Eu posso explicar. Deixa eu falar. Não, não, não. Presta atenção. Vai. O meu cocô, ele olha. Ele não tem a sua boca. Então ele não é você. O meu cocô, ele tem... Mas ele tem meus olhos. Não, ele vive. Ele tem viva. Ele tem vida, tá? Ele tem viva? Não significa que ele tem os seus olhos. É, é. Só que ele não é só um cocô. Ele não é só um cocô. Não penso que ele é só um cocô. Ele é um cocô com algo mais. Ok. Uma banheira. Mas eu não gosto de banheira. Então pra mim tudo faz. Não, banheira. Já tem o meu reino. Eu não gosto não. Não desvalorei o meu cocô. Só funcionando contigo. Isso só funcionando contigo. Não funcionando comigo. Ah, não, véi. Tem que pensar o que funcionando comigo, ok? Mas foi bom, foi bom, foi bom. Eu darei um set. Gostou, gostou do meu cocô? Galera, esse meu cocô ficou bom, véi. Ficou ótimo. Só que minha condição vai ser feita agora, tá? Tipo, eu não apropriamente terminei ela. Vou terminando com você, ok? Ok. Vou olhar agora. Explique só os seus bolos. Então, aqui são... Pera aí, fica quieto, fica quieto. Não abre nada. Aqui são vários tipos de cocô, ok? Esse aqui é o padrão. Então, você vai lá e... Entendeu? Ok. Esse aqui, sabe aí? Esse é aquele que a gente tá muito travado. Aí, deixa eu dropar aqui no chão, você tem certeza de ser ele mesmo. Aqui. A gente tá muito travado e sai ele. É um barro de carvão grosso. Esse aqui. Esse aqui é aquele surpresa. Dropar aqui no chão. É cocô de bolinha. De cabra. Tem esse aqui, que esse aqui é de uma vez. Não, 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 não. Esse aqui é a reta. E esse aqui é pra mim, meu bem. Esse aqui, quando a gente pensa, só vai ser um pendinho. Só um pendinho vai dar problema não. Não, 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 não. Fica o pé no bom, fica o pé no bom. Fica o pé no bom. Eu fiz um museu aqui. Eu não vou admitir com falas. Eu fiz um museu na velha. Eu não vou admitir com falas. É porque você fez o museu do cocô, velho. É, obviamente, você... Você foi inovador. Você foi incrível. Eu abri, 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 abri. Nem eu não sei sim, não, velho. Nem eu aguentei agora. Agora eu fiquei triste. Ai, canto. Eu tive dado é tudo pra ganhar isso aqui. Menos aquela galera que bota dois bancos de ferro e um botão na geladeira. Eu não conheço, não. Ninguém assim, não. Você conhece? Eu não conheço, não. Eu jamais falei uma coisa. Eu não conheço, nem conheço ninguém assim, não. Meu cocôzinho foi feito com o totamô. Foi legal e tal, pô, foi legal. Foi legal, foi legal, mas faltou alguma coisa. Quem, quem, quem fez isso do museu? Olha aí, pronto, limpei mesmo. Então é o seguinte. Pra gente desempatar isso aqui... Desempatar o quê, velho? Gala boca, gala boca. Gala boca. Pra gente desempatar de verdade isso aqui... Tem uma coisa que a gente deve fazer... Eu não entendi. Tem uma coisa que a gente deve fazer. A gente fez o cocô. Mas a gente não fez o lugar pra onde vai o cocô. O lugar de fazer esgoto, então? Esgoto? Não, não. O lugar onde se faz o cocô, entendeu? O lugar do cocô. Entendi. O lugar do cocô. Tem que fazer o lugar do cocô. Então esse é o momento de fazer o lugar do cocô, Jotinha. Ok. Tá bom? Tá preparado? Ok. Mesmo zé, tá? Lugar do cocô. Mesmo zé, tá? Não vou fazer piada com nenhum outro, nenhum outro. Você tá com medo que eu faça piada de você hoje? Não é pra enrolar uma piada, porque senão eu vou fazer piada também. Enfim, aquelas piadas... Entendi. Então é pra fazer o lugar do cocô. Eu não vou fazer o lugar do cocô com piada, velho. O lugar do cocô não é lugar de fazer piada, é? Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem o Wordedit, tem tudo, Jotinha. Tem o Wordedit, tem tudo. Aí hoje, galera, eu vou fazer... Isso que vocês pensam que eu vou fazer? É isso? É. Eu tô tentando aqui, mas eu não sei como que eu faço. Tá faltando alguma coisa nisso aqui. Mas tá, tá indo pro lado que eu quero. Tudo, né? Para. Tá, tá indo pro lado bom da coisa. Tá indo bem. Tá indo bom, eu acho. Pera. Tá indo bom. Tá indo bom. Eu fiz um pouco errado aqui. Que bom. O que você tá fazendo, Jotinha? Eu posso espiar? Não, pode não. Puxa. Tava doida pra espiar o desenho do Jotinha. Ô, mas o meu tá da hora. Tá da hora, velho. É exatamente pra aqui que ele vai. Nossa, lá vem o cara muito topo. Eita, que gigante. Ficou grande. Sabe o que eu ia fazer, sinceramente? O esgoto e botar a Chastaruga Ninja. Você ia fazer o esgoto? É se tivesse, tipo... Eu fazer, tipo, o negócio e o esgoto embaixo. Botar, tipo... Donatel, Michelangelo e Rafael. É isso aí, né, galera? Ô, genial! É, mas não tinha mó critas. Eu fiquei, né? Meio triste. É, foi triste, Jotinha. Pera aí, eu tô terminando meu desenho. Tá ficando legal. Ô, a Lívia tava rindo. Eu acho que eu já tô desistindo, hein, galera? A Lívia tava rindo do lado do Jotinha. Ela tava pensando, nossa, eu vou fazer uma instrução mais da hora. Aí ela... Aí eu escutei a risada da Lívia e já fiquei, poxa, não vai ser hoje de novo. Não vai ser hoje... De novo, velho. Pera aí. Agora... Ô, tá legal. Ô, ficou legal. Se não ficou legal, tá mentindo. O que é? Pera dele. O que é? O que que foi? Eu tô ficando com medo. Você tá terminando já? Ele tá no segundo meu pano aí, aqui. Você tá terminando já? Tô terminando. Ai... Calma. Perfeito. Isso aqui é necessário. Tá bom. Não tá? É bom ganhar. Não tá? Aquelas... É, eu já sei. Eu já sei como que eu faço pra ganhar. Eu já... Vai dar certo. Ai, eu vou ganhar não. Vai dar certo. Tá ótimo. Eu já sei. Eu já fiz. Não, você não ganha desse não. Esse aqui tá melhor que o outro. Não, não, não. Não tá melhor que o outro não, velho. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... É impossível você fazer duas coisas ao mesmo tempo, Jotir. Boa, não. Tudo bem, então. É impossível, pera. Não dá pra ele acertar duas vezes no mesmo dia, não, velho. É muito. Não, não, não. Não dá não. Não dá não pra ele acertar duas no mesmo dia, não. Não, não, não. Dá, amor. Pronto, pronto. Calma. Não, eu não tô, não. Eu tô ainda, não. Pera aí. Eu decidi acrescentar uma coisa. Calma. Tudo bem. Eu já sei como conquistar o Jotirinha. Eu sei como conquistar ele, galera. Vocês que estão usando as estatais antigas comigo... Eu sei como conquistar ele. É difícil, mas sempre se tem uma maneira. Sempre se tem uma maneira de conquistar seu mestre. Calma. É isso. É isso. Eu não ganhei gostando, hein. Hã? Acabou aí. Acabou aí. Não, não, não. Acabei não, não. Acabei não. Nem espia. Que agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Calma. Não tô fazendo piada com você. Ok. Ela vai botar alguma coisa no Lucky Block Challenge. É o mais próximo que eu considero me dar um case. Hã? Você consideraria o Lucky Block Challenge? Se eu... Eu pensei... Se fosse o Lucky, eu teria pensado nisso. Tô lendo. Porque eu conheci. Então... Conheci pouco o jeito que você pensa. Daí eu acho que esse dele tá botando coisa parecida. Eu não pensei nisso, não. Deu bem. Se tu não se tivesse carinho na hora. Ele tá quebrando a zinha. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora eu conquisto o Jotirinha, galera. Agora eu conquisto ele. Posso olhar seu primeiro? Para mim, para mim. Agora eu conquisto ele. Tá indo. Tá indo. Botou eu. Não, não. Botou eu. Isso é eu. Isso aí. Isso aí é você. Cadê um quê? É o que? É o que? É isso aqui. Esse aqui é o que eu conquistei. Esse aí é o que eu conquistei. Não é privado gigante. Não é privado gigante. A minha maior. Então, eu acho que... Você fez uma privada maior do que essa? Sim. Você fez uma privada maior do que essa? Sim. Bom. Você quer ir no meu? Eu vou. Eu vou do seu. Eu vou do seu. Oh, mas peraí. Peraí, peraí. O meu ficou bom, né? Ficou bom. Eu conquistei, né? Eu conquistei, né? É, foi legalzinho. Foi criativo. Foi criativo. Paralelo. Valeu, valeu. E agora? E agora? E agora? O que é isso? Fala. Pode seguir. Parece um latão de lixo. Aparei aquele botão ali. Parece um latão de lixo. Então. O que é isso, botão? Tupiu. Também matou. O quê? O quê? O quê? Vai lá. O quê? O quê? O quê? Toma aqui o seu dinheiro. Bom trabalho no vídeo. Como assim? Desentupou o dinheiro de merda. Você me fez desentupir a merda. Ela desentupiu. Ah, não, né? Você me fez... Oh, peraí. O que esse botão faz? Eu queria saber o que o botão faz. Tu não viu, não? Cortou a merda no meio. Você não viu, né? Aí você usou isso aqui. Eu levou uma canta e fez isso. Aí eu ainda... Desceu um pouquinho, entendeu? Aí entupiu. Aí você limpou o resto com a pá. E eu paguei ainda. Ficou feliz. Ganhou um diamante. Oh, assim. O seu... Tá parecendo um latão de lixo. Não, não. Vamos aos pós-descrotos. A sua privada tá um latão de lixo. A minha privada... Ela tá uma privada. Mas a sua privada tem um cara de madeira aqui, né? A sua privada tem três blocos de lã. E quatro blocos de lã. Preto. Porque eu não sei o que significa. Agora eu não sei o que significa. E aí? Só eu! Justifica agora? Justifica agora? Ah, não. Ah, não. E o seu latão de lixo de merda. Ah, não. Aí a gente já não vota. Mas eu acho que você ganhou. Eu acho que isso aqui você ganhou. Mas você... Vai ver se limpando, se limpando merda. Pra mim foi tudo, meu Deus. Você pode ter ganhado essa construção. Mas na minha cabeça eu ganhei tudo. Eu ganhei a temporada toda da série. Fiquei se limpando merda. Ah, não, galera. A merda que eu fiz aqui. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha de construção. Se tiverem gostado, seu like aí embaixo. Que é bem importante pro canal. Comenta temas que vocês julgam ser engraçados da gente construir. E etc. Que vocês achem legais. E engraçados. Então, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo talvez você apareça. Então, deixa o seu like. Que é o nosso vídeo até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, zão. Hum.